As imagens mostram o homem no pátio da creche. Ele olha pela janela e calmamente vai até uma porta. Lá, ele pega cartazes com trabalhos feitos pelos alunos e tapa a câmera de segurança. Este foi o quarto furto na rede de escolas infantis de Canoas em menos de três meses. De acordo com as informações repassadas para a polícia, o homem que aparece nas imagens é um ex-funcionário do local. Com base nas próprias imagens que aparecem, conseguiu-se uma fisionomia dele, fizemos um esforço de investigação, conseguimos apurar a qualificação dele e com base nisso pegar, captar uma imagem dele. E com base nessa imagem, a responsável pela creche e o responsável pelas câmeras deram certeza absoluta de quem era o autor. Ou seja, a autoria é conhecida. O criminoso levou um celular e uma caixa de som que estavam dentro do prédio. Mas para entrar na creche, ele danificou os fios das câmeras de segurança e também do portão, gerando um prejuízo para a instituição. A polícia prepara agora os próximos passos da investigação. Lavrarmos, fazermos nós mesmos o registro de ocorrência, chamarmos a vítima responsável pela creche, colher depoimentos tanto dessa responsável pela creche quanto do responsável pelas câmeras, fazer auto de reconhecimento fotográfico, procurar por outras testemunhas e procurar por outras imagens, quer da Prefeitura Municipal de Canoas, quer de estabelecimentos, de mercados no entorno ou de residências e prédios, que ajudem a ter mais certeza, mais convicção ainda da autoria desse crime. Qualquer informação sobre o suspeito pode ser repassada de forma anônima para a polícia através do telefone 5199-888-5719 ou pelo Disque Denúncia 181.